Celso, fala Cassiano, fala Celso. Peguei azul nos 4,79 e gostaria de saber um preço-alvo. O preço-alvo é chute, eu não trabalho com esse tipo de besteira. A ideia de querer prever para onde é que o preço vai com o espaço de tempo, é só você ver a quantidade de recomendação que dão e trocam 50% para cima, 50% para baixo. Preço-alvo não existe. Não existe nenhuma forma, tirando bola de cristal, mas daí eu não tenho uma funcional aqui. Se você quiser prever o preço no futuro de um ativo, você pode montar a equação, que você vai ver que na equação tem várias e várias variáveis que não tem qualquer condição de prever, ou imaginar, ou vislumbrar, ou extrapolar. Então, a ideia de falar um preço-alvo é completamente ridícula. Compreendendo, de um jeito bem simples de explicar, queimando numa porrada só, compreendendo que o preço é reflexo de oferta e demanda, e que oferta e demanda dependem da percepção do mercado com relação a um ativo, a ideia de que você consegue dizer daqui a um tempo qual vai ser a percepção do mercado sobre um ativo é simplesmente ridícula e fora da casinha. Não é difícil de compreender. Então, não existe qualquer tipo de ideia de preço-alvo, porque preço-alvo é uma ideia ridícula que o mercado propaga para vender relatório, porque não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Me dá qualquer modelagem que mostre o preço-alvo, porque eu te mostro os 350 mil buracos que tem na modelagem. Não existe qualquer capacidade de previsão de preço-alvo. Pode ver pelo lado teórico que eu acabei de explicar, onde claramente não faz nenhum sentido querer projetar como é que o mercado vai pensar sobre um ativo daqui a seis meses. Pode pensar pelo lado de evidência empírica, onde pega a lista desses preços-alvos e vê quantos deles batem vagamente próximo do preço na data. Não tem mais nem acerto. A moeda acerta mais, certo? Então, se jogar a moeda para cima e ficar a coroa, dá mais certo. Então, esse tipo de coisa, eu não trabalho vagamente nada com isso, porque é ridículo, é fora da casinha. Me admira que o mercado ainda tente propagar um negócio que matematicamente você consegue, sem dificuldade, mostrar que é completamente ridículo. Preço-alvo é como olhar a fase da lua e dizer se vai subir ou cair o preço amanhã. É completamente fora da casinha.